Ela é alta, não é muito alta, nem muito alta nem muito baixa. Ela é meio gordinha, com cabelo liso, mais ou menos desse tamanho. O rosto dela, a bochecha dela é meio grande, o nariz é mais ou menos do tamanho do meu e o olho dela é castelo. Eu gosto do carinho dela, do amor, tudo dela. Ela me ensinou a cozinhar junto com ela. Ficassi, mãe, eu quero te agradecer por tudo que você fez por mim. Obrigado mesmo, mesmo de coração. Eu te amo muito, muito mesmo. Feliz dia das mães. É minha Juju, minha rapinha do tacho. Também amo muito ela. Eu sonhei com ela e Deus me deu esse presente. Né, Jujuzinha? Fricassi, amor. Também te amo muito, viu? Nós amamos fazer fricassê, né? É muito bom, né? Ser mãe é algo que a gente não escolhe. Deus, ele tem um plano e acontece.